Música Estou morando na Berlim, mas vou ser obrigado a torcer para a Argentina. Apesar de ser nosso concorrente no futebol, eu sou simpatizante com a seleção. É uma seleção de garra, é uma seleção que realmente ela merece, tem muita garra. Quem sabe a Argentina vai pagar nossa derrota, dando talvez um chocolate também na Alemanha agora. Apesar de a gente saber da rivalidade que existe Brasil-Argentina. Mas para ser um país mais próximo, eu prefiro ficar com a Argentina. Se o Brasil fosse para apilar com a Argentina, eu queria a Argentina. Eu nunca concordei com essa rivalidade, porque eu acho que são dois países muito próximos um do outro. E quase com os mesmos problemas, entendeu? Então eu acho que para torcer pela Alemanha, que já é um país totalmente rico, e torcer pela Argentina, eu sou argentino. Geralmente a gente torce pelo mais fraco, a gente acha. Olha aí, Buenos Aires, é nóis, Argentina, toda hora. A Alemanha já fez um desastre com a gente, tem que você ir para a Argentina. É, né, tem vários jogadores, Di Maria também, né, excelentes jogadores da Argentina. Nosso Brasil não teve como, mas vamos ver o que a Argentina vai arrumar. Eu torcei para a Alemanha. Não sei, eu não gosto da Argentina. Fiquei triste não por a Alemanha ter vencido o Brasil. Pensei, o Brasil ia perder para a Alemanha, sim, mas não por 7x1. Não, eles jogaram o melhor, ei. Para fazer o quê? Se eles jogaram o melhor, né, eles deveriam ter evitado. A Alemanha tem tanto de gol. A gente senta na televisão, compra a sua cerveja, puxa o churrasquinho para assistir o quê? Gol, 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 você fica doida aí, sim. Agora a Alemanha, a Alemanha é fome. A blusa é igual.